A denúncia anônima, feita através do CIOSP, policiais do batalhões de turismo conseguiram prender um homem que estava com o mandado de prisão em aberto e andava tranquilamente pela zona sul da capital. Veja na reportagem de Marcos Couto. Os policiais militares realizavam rondas no bairro Jardins quando se depararam com o indivíduo. De acordo com as primeiras informações, ele tinha o mandado de prisão em aberto. Os policiais armaram o cerco e deram voz de prisão. O homem está dentro dessa viatura que chega à central de flagrantes aqui no bairro Santos Dumont, em Aracaju. O indivíduo foi localizado ali próximo ao shopping Jardins, foi verificado toda a situação dele, foi percebido que ele estava com o mandado de prisão em aberto e trazido para a delegacia. Uma ação rápida da polícia, né? Sim, sim, sim. A polícia está disposta a estar todos os dias na rua. verificando todas essas situações aí que vão surgindo. Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Augusto Beca, direto aqui da central de flagrantes em Aracaju, repórter Marcos Couto.